Oi pessoal, bem-vindo ao canal do Sozoro. Pessoal, a dica de hoje é sobre como tirar esses componentes eletrônicos do carro, né, para poder fazer uma limpeza. Então essa dica aí, ó, vai ajudar muita gente aí. E que produto usar? Eu recomendo esse daqui, ó, limpa contatos eletrônicos. Beleza, pessoal? Então, recupera contato eletrônico, elétrico, remove sujeira. Beleza, pessoal? Isso aqui vocês encontrem em auto peça de carro, beleza? Então bora lá. Como é que se tira esse conectores? Tá vendo aqui no meu caso? Isso aqui mede a pressão do óleo, né? Aperta esse ganchinho para baixo aqui, ó, e puxa ele para fora. Beleza? E aqui, ó, vem com o produto. Beleza? Dá uma limpadinha ali. Ele seca instantânea, né? E só conectá-lo de volta. Vocês podem apertar de volta para entrar, né? Mas se quiser, pode eu colocar ele direto. Mas eu prefiro abaixar aqui, ó, introduzi-lo novamente. Ó, deu um estalinho. E os bicos, pessoal? Como é que tira o bico, tá? A mesma processo aqui, ó. Não sei se dá para vocês ver direitinho, ó. Aperta o grampinho aqui, ó. Aperta o grampinho e remove ele. Aí puxa para cima. Tá dando para ver aí, né, pessoal? E aplica o limpa-contato eletrônico aqui, ó. Beleza? E depois, são quatro bicos aqui, né? Não vou fazer nem todos que já deram para vocês terem uma ideia. Beleza? Limpou? Vamos colocar ele de volta. Vira para baixo. Introduzir, ó. Deu esse clique. Beleza? Ou aperta aqui. Conectou ele? Show de bola. Tudo certinho. Então, esse é o produto que eu indico mesmo, tá? Se limpa o contato eletrônico aqui. E vocês podem colocar também no poro da bateria. Ó, pessoal. O meu tá sempre limpinho, porque eu tô sempre ligado, né? Não deixa ficar aquele zinabe. Para ver que ele já secou instantaneamente. Beleza? E esse produto, vocês comprem em auto peça de carro. Então, esse conector, vocês tiram assim mesmo. Ó, tem outro aqui que é só apertar. Tirar ele aqui. E limpar. Beleza? Mas vocês já viram como é que é? A dica de seus olhos. O vídeo não ficava comprido. Acho que consegui passar direitinho para vocês aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, né, pessoal? Dá um joinha para o seu lado. Comente. Compartilha. Um grande abraço. Gratidão a todos que me seguem. Beleza? Um grande abraço. Fique com Deus, pessoal. Até mais. Pui.